Olá amigos, estou aqui na farmácia básica da cidade de Giparaná, a mesma se encontra fechada nesta sexta-feira, segundo informações é por conta do ponto facultativo, mas nós queremos aqui mostrar para vocês que não tem nenhum comunicado para orientar as pessoas com relação a isso. Vocês podem observar, nós temos aqui o horário que é das 8h às 17h30 de segunda a sexta-feira. Nós temos aqui um documento que informa horários de ônibus, mas na verdade nós precisávamos aqui, senhor prefeito, seria um comunicado com pelo menos oito dias de antecedência de que haveria esse fechamento da farmácia por conta de um ponto facultativo e que tivesse também uma divulgação nos meios de comunicação para que a população soubesse. Várias pessoas têm procurado essa farmácia no dia de hoje e têm dado viagem perdida. Vale lembrar que nós temos pessoas que vêm do interior, das linhas vicinais, ou melhor, da área rural, que muitas das vezes vem até a UPA, pega uma receita e retorna para o sítio para vir no outro dia seguinte. E vale lembrar também que quem pegou uma receita na quinta-feira, sendo antibiótico ou qualquer outro medicamento controlado, ela termina seu prazo com 10 dias. Então só aqui estamos comendo em média de quatro dias do vencimento da receita. Eu entendo que isso é injusto. Eu entendo que isso deve ser sim divulgado para que as pessoas não sofram esse prejuízo, esse tempo como encontrei hoje, senhoras de idade, que veio dos bairros da periferia e que deram viagem perdida pagando o transporte que nós sabemos que não é barato. Pois é, gente. A situação dessa farmácia básica, ela já vem acontecendo isso de vários prefeitos atrás. A gente já vem cobrando há tempo, porque a população não tem dia para adoecer. Quer dizer, doer sábado, domingo, de noite, feriado, qualquer hora. Então a gente cobra as autoridades, principalmente agora o Joaquim Teixeira que entrou agora, faça alguma coisa para a população de Paraná. Porque o que eu vejo aqui é essa farmácia de sábado, domingo e feriado. A farmácia tinha que ficar aberta 24 horas para atender a população de Paraná. Enquanto eu vejo vereadores que tinham que ficar fiscalizando aqui desde o prefeito passado, fazendo propaganda de farmácias particulares. Mas você tem que vir aqui, vereador, fiscalizar isso aqui. Por que essa farmácia básica não fica aberta no sábado e no domingo e feriado? Agora tem ponto facultativo, emendo o feriado, a farmácia fica fechada. Pois é isso aí, gente. Vamos botar para cima daí. Prefeito, ajuda a população. Vamos ajudar a população a organizar essa farmácia básica para poder ter remédio para a população. Primeiramente, tem que colocar remédio, né? Porque é uma falta de remédio danada nessa farmácia básica. Mas é isso aí, gente. Gaúcho de Paraná, tamo junto, é nóis.